Aí, a gente podia fazer uma trollagem do bem também, né. Vamo fazer uma trollagem do bem? Pensa uma pessoa, uma pessoa famosa aí. Aula, quero ser. Supla. Marcelo Diner, Diakam. Alguém que vá postar story, vá fazer alguma coisa. Marcelo Diner. Cê tá dizendo que tem que ser alguém que não é esperto. Não, alguém que não... Aaaaaaah! Alguém que não tem as manhas das trollagens. O Adner é uma boa pedida. Todo mundo no Twitter vai no Twitter e manda pro Marcelo Diner, arroba Marcelo Diner, e manda feliz aniversário pra ele. Todo mundo! Tem que ser... Tem que ser milhares de pessoas ao mesmo tempo. Todo mundo mandando parabéns, muitas felicidades, que hoje seja um dia especial na sua vida, que você consiga todos os seus sonhos. Tipo, manda mensagem, não manda mensagens iguais só, feliz aniversário, não. Escreve. Escreve é uma parada maneira, tipo, sabe? Todo mundo ao mesmo tempo mandando feliz aniversário pro Marcelo Diner. Eu só quero ver o que ele vai falar. Caraca, tô vendo a timeline dele em tempo real aqui, moleque. Tá descendo os tweets. Parabéns, Adner, felicidades, feliz aniversário, felicidades, muita paz e saúde. Que seu dia seja incrível. Que coisa mais linda. Olha só, feliz aniversário desde Portugal, tu mereces todo o carinho do mundo. Parabéns, Adner, felicidades, feliz aniversário. Felicidades, muita paz e saúde. Meu Deus do céu. Caio! Ele respondeu! Ele respondeu ao vídeo, ele respondeu ao vídeo. É! Obrigado! Faltam quatro meses pro meu nível, é sempre bom receber adiantado. Que excelente! Que excelente! A gente quebrou, maluco! A gente quebrou! Ai, não vai entender nada! A galera está respondendo parabéns! Ai meu Deus do céu. Mano, a gente tem que fazer isso mais vezes, sério.